Vamos lá, mais um SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo, energias positivas pra gente continuar a semana com força total atrás de tudo que a gente quer, não é verdade? Quer coisa mais gostosa que essa? Acordar todos os dias com saúde, abrir nossa janela, ver que a gente tá vivo, respirando, que tem um sol lindo todos os dias aqui no nosso interior, né? Falando, vai lá, vai lá, bora pra frente, vamos trabalhar, vamos ser felizes, vamos correr atrás daquilo que a gente ama. Tá começando mais um SBT e você. Os tipos de inteligência, cada um de nós tem a sua. Uma brincadeira divertida, torre de copos. Será que existe o copo certo pra cada tipo de bebida? Uma lição de etiqueta pra gente, tudo isso agora no SBT e você. Tá começando e a gente vai iniciar com os prêmios do Saúde Cap, pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá uma olhadinha junto comigo, ó. No primeiro prêmio você concorre a um Mob Easy, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio um HB20 e no quarto e grande prêmio tem uma Hilux Cabine Dupla pra você. Os giros da sorte também estão de mais com 10 prêmios de R$ 1.500 pra você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 14, aqui no SBT Interior. E o certificado de contribuição é baratinho, custa R$ 10 e a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você, tá bom? E pra dar início agora nesse programa tão intelectual que a gente vai falar das nossas inteligências, eu quero começar com uma frase de Albert Einstein. Ah, Mirinha, aqui também é cultura. Dá uma olhada aqui, ó. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é um estúpido. Nossa, peguei pesado agora, né? E é verdade, né, gente? Não adianta a gente querer ser aquilo que a gente não é, a gente forçar alguma coisa que não é o nosso dom, que não tá dentro da gente. A gente pode até desenvolver, né? A gente pode tentar se a gente tiver vontade, mas a gente nunca vai ser aí um Einstein, né? Vamos ver, né? Agora, o que é inteligência, gente? O que é realmente a inteligência? Será que a gente já nasce inteligente? Será que tem crianças que são mais inteligentes que as outras? Vamos conversar com quem entende do assunto, que é a Aline Beluzzi, neuropsicóloga, e vai conversar com a gente pra saber. Será que tem gente burrinha? Será que tem gente inteligente? Aline, tudo bem? Tudo jóia, obrigada. Não é verdade a história do peixinho? Sim, é bem verdade a história do peixinho, né? Todos nós temos capacidade intelectuais diferentes, né? Nascemos com disposição à inteligência, a ter um comportamento inteligente, mas o modo como isso se manifesta em cada um é muito singular, né? O que a gente pode entender como inteligência no seu processo de definição? É a capacidade de resolver problemas de maneira eficaz e de maneira adaptativa no ambiente. Olha, seja qual for o problema. Seja qual for o problema. Certo. Então, quer dizer que se uma pessoa tiver habilidade pra lidar com matemática, a outra não. A outra é humanas total. Não quer dizer que o que trabalha com matemática é mais inteligente daquele que trabalha com humanas? Não necessariamente. Hoje a gente incorre num erro muito grande, que é avaliar a inteligência com a performance somente de fatores numéricos, de raciocínio lógico, né? A maioria dos testes hoje que avaliam a inteligência... É, isso eu ia te perguntar. ...incorre nessa questão de avaliar a inteligência como lógica, né? E não necessariamente inteligência é só lógica. Tá, então os testes de QI, que por exemplo, são assim, somente de inteligência... A maioria são de números, né? Levam pra esse lado. Quer dizer que se uma pessoa não for bem nesse teste, ele não pode levar tão a sério? Como é que é? Como é que eu sei que sou inteligente ou não? É, na verdade não. O teste, ele traduz um fator numérico que categoriza a pessoa num critério de performance. Mas hoje o que é compreendido em linhas gerais como inteligência tradicional é a sua capacidade de raciocinar de maneira lógica. Mas a inteligência como um repertório global, ela é compreendida não somente nesta fatia. Então quando avalia-se QI, entende-se somente essa fatia, né? Entendi. Mas a proposta, a ideia da teoria das inteligências múltiplas é justamente desconstruir essa questão. Porque senão eu considero inteligente só alguém que sabe raciocinar de maneira lógica. Não é? E não necessariamente situações do cotidiano que a gente precisa resolver, a gente se utiliza somente dessa ferramenta. Exatamente. Daí a gente vai falar depois mais pra frente, que de acordo com uma das teses, né? Nós temos nove inteligências, né Aline? Então a gente vai te mostrar depois e exemplificar também numa matéria muito bacana que a gente fez, quais são os tipos de inteligência pra você saber qual é a sua. A gente pode ter mais de uma inteligência dessas nove que a gente vai falar, Aline? Claro, claro. A teoria mais evidente hoje na atualidade é a teoria do Howard Gardner, que ele identifica como possível oito tipos de inteligência, né? Você cita nove, mas na realidade são oito. Então é possível... Incluiu a natural, naturalíssima coisa assim. Isso é uma questão de nomenclatura só cotidiana. Mas nós podemos ter mais de uma em predomínio, né? Ele leva em consideração a questão de às vezes termos até duas, né? Mas existem fenômenos aí da genialidade que tem mais do que um. Se a gente pensar, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele era pintor, escritor, escultor, músico. O cara, né? Então ele tinha domínios aí de grandes inteligências dentro da situação múltipla. E bem isso que você falou agora, a nossa equipe separou os maiores representantes para cada inteligência. É, os gênios do mundo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Inteligência lógico-matemática. Definitivamente, Albert Einstein entendia de números. Assim como ele, Isaac Newton, que descobriu a gravidade, também é referência. Inteligência espacial. Para fazer uma cidade bonita dessa, você precisa entender muito de arquitetura, né? Por isso, o gênio dessa inteligência é Oscar Niemeyer. Ele projetou a cidade de Brasília num formato de avião. Isso que é criatividade. Inteligência linguística. Poetas como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Mário Quintana. Inteligência musical. Luíde Van Beethoven é o gênio da música. Ainda jovem, ele perdeu a audição. Isso não impediu ele de compor músicas clássicas que todo mundo conhece. Inteligência corporal. Pelé, Neymar, Ronaldo Fenômeno. Olha o gol aí. Inteligência intrapessoal. A inteligência emocional de Nelson Mandela foi fundamental para enfrentar um dos piores momentos da segregação na África. Isso lhe rendeu o Nobel da Paz em 93. Inteligência existencial. Filósofos como Sócrates, Aristóteles, são conhecidos até hoje pelas suas reflexões. Inteligência interpessoal. O SBT está cheio deles. Os grandes comunicadores como Silvio Santos, Raul Gil e Eliana. E aí, já descobriu a sua? Eita, vendo só? Salve, salve os grandes gênios das inteligências. Ainda hoje, nós vamos mostrar todos os tipos para você e também te dar exemplos, tá bom? E ó, aproveitando aí, né, que a gente mostrou na matéria, a gente falou do Pelé. Pelé, vocês viram que essa semana aqui, ele presenteou o ator Will Smith com uma camisa autografada da seleção? Olha que legal, gente. Sensacional. E esse daqui, ó, é o que está dizendo. Eles se encontraram, né? E aí, o ator aproveitou para tirar uma foto com o craque. A legenda diz isso, ó. Encontrei com o Pelé antes de jantar. Ele disse que eu precisava fazer 25 embaixadinhas antes de comer. A gente pode morrer de fome, mas pelo menos eu conheci a lenda primeiro. Agora, se você estivesse junto com os dois ali, ó, fotona, né, gente? Ou o Pelé ou o Smith, os dois, né? A gente ia querer tietar com certeza. Muito legal. E, ó, agora também quero te mostrar uma coisa. É a segunda edição do Caminha Macão. Aconteceu sábado, dia 6 de outubro, em Tanabi. E foi o maior sucesso. E claro que a gente foi lá conferir. Dá uma olhadinha aí quanto animal fofinho. É a segunda edição do Caminha Macão. É a segunda edição do Caminha Macão. Viu só que bacana quanto bichinho fofo? E eu quero dar os parabéns aqui à Prefeitura de Tanabi pelo evento. E aproveitar, né, pra mandar um beijo pra todo mundo da cidade que curte o SBT e você. Por mais eventos como esses daí, né? Ó, vamos pro rápido intervalo agora. No próximo bloco a gente vai ter dicas de concentração, exemplos também da inteligência. E a gente vai mostrar uma bancada de copos pra saber se você tá tomando a bebida certa no copo certo. Será que isso existe mesmo? Já volto. Já tô de volta, meio dia e 37. Nós estamos ao vivo. Eu tenho um recado pra você. Água mineral não é tudo igual não, viu? E você precisa saber o tipo de água que a sua família tá consumindo. Por isso, é preciso conhecer a origem, a região onde ela é extraída. Como é a situação desse manancial, a fim de que se possa confiar na pureza e na qualidade dessa água. A Aquavita é uma água mineral levíssima, de alta qualidade e líder de mercado na nossa região. A Aquavita conta com sofisticados equipamentos de captação e envase da água natural, 100% mineral, com todas as tubulações e tanques confeccionados em aço inox. Isso é importante, viu? E a sua embalagem é totalmente descartável e renovável, também é importante. Você encontra a Aquavita em galão de 20 e 10 litros, todos retornáveis. Tem também o galão de 5 litros e as garrafinhas de 1,5 litro e 500 ml também, com ou sem gás. E tem o copinho de 200 ml, se você preferir. Você encontra a Aquavita nos melhores distribuidores da região, então já sabe. Quando for comprar água mineral, exija água de qualidade. Peça Aquavita, a água do Beija-Flor. E, gente, estamos falando das inteligências hoje aqui, né? E a gente preparou uma matéria muito especial e divertida, acima de tudo, com o nosso repórter Daniel Fileto, para entender um pouquinho sobre cada uma das inteligências. Vamos conferir. Essa é a inteligência mais fácil de identificar. São pessoas que mandam bem com números, gostam de matemática, geralmente são do ramo de engenharia. Ser ou não ser, eis a questão. A inteligência existencial é a capacidade filosófica de refletir sobre a própria existência. Profundo, não? Rosas são vermelhas e violetas são azuis. Se você rima bem, então inteligência linguística você tem. São aquelas pessoas que mandam bem com as palavras, geralmente escritores ou até os jornalistas. Se você tem noção de espaço, consegue ver as coisas de uma perspectiva diferente, é bom de localização, não usa muito o GPS, então a sua inteligência espacial é desenvolvida. Bons exemplos são arquitetos e pilotos de avião. Naturalista seria quem compreende bem a natureza e os seus processos. Plantas, animais... Tipo um biólogo ou então um cientista. Se você é bom de bola ou então de dança, então você tem inteligência corporal. São aquelas pessoas que são boas de movimentar o corpo. Galera com esse tipo de inteligência consegue aprender um instrumento, identificar uma nota ou um ritmo de uma maneira muito fácil. Quem tem a inteligência intrapessoal tem a habilidade do autoconhecimento, ou seja, conhecer seus próprios pontos fortes e fracos. Namastê. Oi! Quem quer dinheiro? Pessoas que se comunicam muito bem, geralmente todo mundo gosta. Bons exemplos são políticos e apresentadores de televisão. Você tem muita dessa inteligência, né, Mira? Além de engraçadinha, puxa saco também esse Daniel, viu? Parabéns pela matéria, ficou muito bom, bem ilustrativo pra gente entender aí os tipos de inteligência, né? A gente já conversou com a Aline a respeito de o que é a inteligência, se todo mundo é inteligente, se você perdeu o nosso primeiro bloco, depois você corre lá no Face. E agora vamos exemplificar pra você, né? Eu tô com mais dois amigos aqui, o Tiago Guimarães, que é psicoterapeuta, e a Flávia Bueno, que é bailarina. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, viu? Bem-vindo, Ti. Obrigado. Vocês estão aqui pra exemplificar a inteligência corporal, não é? O que a Flávia tem por ser bailarina. E o Tiago, a intrapessoal. É isso, né, Tiago? É exatamente isso. Vocês sabiam que vocês tinham essa inteligência desenvolvida, vamos dizer assim, ou vocês simplesmente usam no seu dia a dia sem saber que isso era um dom? Como é que é, Flávia? Eu acho que no começo, no início, né, como a gente começa... Eu comecei muito criança, então eu não tinha essa consciência, né? Mas assim, na hora que você começa a prática, você já vê que você tem a facilidade. Entendi. Agora, a gente tem... Eu como professora, eu falo pelo conhecimento, pelos estudos que a gente faz, eu vejo muito nas crianças, porque às vezes elas começam com três anos, vão até na idade já adulta, e a gente percebe todo o desenvolvimento delas. E fica nítido pra você, Flávia, nas crianças, quem tem essa inteligência corporal e quem não tem? Então, quer dizer, essas que têm, pode ser que elas se desenvolvam muito mais rápido. A que não tem, vai tentar também, mas não vai ser tão boa. Dá pra ver isso assim, nitidamente? Dá, com certeza. Porque tem crianças que já é nato, né? Ela tem mais força muscular, ela tem mais equilíbrio, ela tem uma coordenação ampla, muito bem trabalhada. Nas crianças, até a fim, a gente percebe, em exercícios que a gente dá, que é tudo muito lúdico, né? Sim, sim. E mesmo na questão da lateralidade, porém, as crianças, essas crianças que têm essa dificuldade, são elas que devem fazer. Aham, pra tentar desenvolver. Desenvolver, porque quanto mais você pratica, mais você vai desenvolvendo. Não vai ser um baritinho de cofre, mas vai desenvolver. Não, exatamente. E a pessoa que já é nato, é muito fácil você perceber. Inclusive, é um aluno que não te dá trabalho. Entendi, já o negócio flui, né? Porque a gente flui, você nem precisa de muito conhecimento pra poder desenvolver aquele aluno. Agora, o outro aluno que vem com essas questões, essas habilidades motoras a serem trabalhadas, aí você precisa de bastante estudo, conhecimento, pra ajudar. Pra ajudar. Você também sente isso, Tiago? Você já é uma pessoa super desenvolta, fala bem, né? Se expressa bem. Então, você tem a inteligência, você é um exemplo da inteligência intrapessoal. Intrapessoal, é. É isso. E você sabia disso? Eu sabia. Eu sabia, sim. Eu já tinha lido, né, sobre isso. E a gente vai realmente, é o que a Flávia falou, a gente vai adquirindo isso com o tempo. Então, por exemplo, ali é muito legal o vídeo que vocês fizeram, né? Mostrando autoconhecimento, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo conforme a gente vai errando. Conforme a gente vai sofrendo, conforme a gente vai sentindo as coisas. Só que veja, né, que a gente não é estimulado a isso, né? Entendi. Porque na escola, né, como vocês estavam falando, com a Aline, o que é cobrado? Matemática, física, química, se você não vai bem, então você não vai passar no vestibular, você não vai ser ninguém. E eu lembro, quando eu era criança, que eu sofria muito com isso, né? Porque eu sou péssimo em matemática, química, física, não sei nada disso. Era chamado de burrinho na escola. É, o burrinho da escola. Então, sempre assim, nota vermelha em química, física, matemática. Porque eu falava, meu Deus, quem, né, e existe essa cobrança na escola, né? E os professores, na época, chegavam e falavam, você não vai ser ninguém se você não conseguir passar no vestibular. Olha aí. E eu lembro perfeitamente de um dia, eu pequeno, meu pai me chamou num canto e falou assim, Tiago, vou te contar um segredo, você nunca vai precisar disso. Olha! A partir daquele momento eu falei, é? E me libertou. Tá vendo? Eu tive uma libertação naquele momento. Quanta cobrança que às vezes a gente não tem, né? Exatamente. Não é aquilo que a gente precisa. Eu sabia que eu não ia ser engenheiro, não ia ser, né? Nada que precisasse daquelas... Não é que você não vai precisar, mas não de tanto com aquela pressão exagerada em cima de você, que se você não souber, você não vai ser ninguém, né? Perfeito. E eu queria perguntar pra Aline o seguinte, que tudo isso que a gente tá conversando aqui, eu linko muito com o dom. Sim. Então, muitas vezes, eu acho que isso vem da pessoa. A pessoa não sabe que ela tem esse tipo de inteligência, mas quando ela consegue desenvolver aquilo, ela obtém sucesso, né? Sim. Como são os dois exemplos aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando você faz associação de inteligência e dom, no senso comum você tá querendo dizer que eu já tenho um repertório predisponente àquilo. Sim. Então, eu não preciso me esforçar muito e treinar pra desenvolver aquela habilidade. Por exemplo, eu tava falando da questão das crianças que têm um comprometimento motor em relação às outras, né? Na aprendizagem. Elas precisam ser estimuladas porque aquele aspecto vai ajudar na coordenação motora afina lá do letramento. Mas aquelas que já têm facilidade, elas precisam treinar até menos. Ah, exatamente. Elas vão lapidando. Por quê? Uma coisa é inteligência, que é algo predisposto. Outra coisa é habilidade. Você tem a habilidade de dirigir tanto quanto eu, né? Não é uma questão só de inteligência. É uma questão de treino. Se você treinar mais do que eu, você vai dirigir melhor do que eu. Agora, em se tratando da inteligência, se você tiver uma inteligência espacial diferente da minha, você vai dirigir melhor que eu. Entende? Por isso que a gente conversa muito com os pais e com as pessoas, pra não haver comparações. Sim. Porque é uma coisa nata. É o peixinho do começo. É o peixinho. Então, não pode comparar. O que você tem que olhar, né? É se a pessoa, dentro da... Como ela está evoluindo, eu tinha tal coordenação. Eu progredi? Então, você está evoluindo. Então, você não pode comparar com aquele que já nasceu, né? Já com essa inteligência. É como eu falou. É um dom. Como que você vai comparar? Você tem que ver se você está crescendo. Você tem que olhar pra você. Pra você. Certinho. Agora, você fala assim, Miriam, eu queria me concentrar um pouquinho mais, né? Nas coisas que eu faço. Às vezes eu perco o foco, às vezes eu não consigo estudar. Eu vou conversar agora com a Aline a respeito de como a gente pode se concentrar. Vem cá, Aline. Vamos mostrar aqui no nosso telão algumas dicas pro pessoal que está em casa, ó. Uma das dicas que a Aline disse, essa primeira, é escutar músicas instrumentais. Isso faz bem pra concentração, então? Exatamente. Porque estabelece um ritmo, né? Estabelece uma sincronia com a sua capacidade neurológica em abstrair uma informação ritmada e vai estabelecendo um ritmo de contingência pelos raciocínios. Olha, então vamos escutar mais músicas. O que mais, gente? Alimente-se bem. Não precisa nem falar, né? Quando somos privados de certos alimentos, a nossa capacidade atencional fica ferida. Certo. Então, a gente tem um enfraquecimento do tônus neurológico pra isso e automaticamente a gente consegue se concentrar menos. Quem é que consegue se concentrar com fome ou com vontade de comer alguma coisa, né? Exatamente. Todo mundo vira um monstro com fome, né? Não tem jeito. Próximo, hidrata-se bem. A água, a mesma coisa. É, o cérebro precisa muito da água pra funcionar bem em alta performance. Então, a água é fundamental, assim como todos os outros tipos de líquido, exceto aqueles com sódio em sobrecarga, porque aí dificulta bastante a absorção. Perfeito. Tudo isso que a gente tá falando é pra você se concentrar mais, tá bom? O que mais? Fazer exercícios físicos. Isso. Os exercícios ajudam a oxigenação cerebral. Então, colabora bastante pra gente estabelecer sinapse neuronal aí pra poder ter uma boa capacidade concentrativa. Boa. O que mais? Dormir sete horas por noite. Exatamente. Sete horas é o recomendado. Tem pessoas que se regeneram bem com cinco horas, tem pessoas que precisam mais. Ter um sono adequado. Mas é, eu tenho um sono adequado, um sono reparador. Que é a mesma coisa, gente. Que traz você pra uma emotividade no outro dia, né? Pra uma motivação pro outro dia. É, porque se você ficar com fome, você vira um bom. Você fica com sono também, né, gente? Com sono não dá, né? Você fica parada, assim, não consegue se concentrar em nada. O que mais? Evite excesso de bebidas alcoólicas. Exatamente. Por quê? Porque fere a nossa capacidade concentrativa de uma maneira muito rápida. Diminui a nossa capacidade de absorção dos líquidos bons do organismo. Então, também dificulta a nossa capacidade de atenção. E não se auto... Ah, não, desculpe. Evite excesso de estímulos luminosos. Ah, isso é fundamental, né? A gente fica muito exposto hoje a celular, a notebook. E o excesso desses estímulos fotoluminosos fere a nossa capacidade de atenção focada, principalmente, né? De manter o foco em uma situação. Então, com essa ferida, nós vamos ferir as outras habilidades atencionais. Isso. E agora sim, tire sonecas depois do almoço. Ah, isso é muito regenerativo, vamos dizer assim, né? Uma soneca de cinco horas, né? Porque se você já não teve um sono reparador, a soneca te ajuda nisso num período do dia que você já está começando a entrar em declínio em função da carga horária mesmo do dia. Então, a soneca repara essa capacidade concentrativa aí. Muito bem, Aline. Daqui a pouco a gente continua a conversar. Porque agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois que estão aqui, ó, que não estava combinado, hein? Vocês já tomaram cafezinho em copo de requeijão? Quem nunca, né? Já tomou, Flávio? Com certeza. Você já tomou um chopinho num copo de água? Já. Já também, né? Já tomei chopinho, né? Você tomou o que? Um refri? É, sim, um refri. Tá. Então, já está valendo também, porque eu faço isso direto. E agora eu quero ver se isso está certo, se isso está errado, gente. Com o meu amigo aqui, o Vander Ferreira Jr., que é party planner. Ó, que chique. O que é o party planner? Explica pra quem não sabe, Vander. Tudo bem? Um organizador especialista é um técnico em fazer festas. E que festas, gente? E que festas? Depois você entra lá no Instagram desse cara pra você ver tudo que ele faz. Posso beber o meu café no meu copo de requeijão? De manhãzinha ali, assim, ó, solzinho, pãozinho, manteiga. Pode. Posso? Eu, por exemplo, eu gosto de beber café. Eu não bebo mais café. É, mas quando eu bebia, eu adorava beber em copo americano. Ai, não é gostoso? É. Aquele bendito pingadinho, né? O café coado na hora, no coador de tecido, né? Tecido. E servido no copo americano. A gente sabe disso, né? Mas eu acho que informação nunca é demais, porque às vezes a gente vai em umas festas chiques, né? Às vezes a gente é convidado pra alguns jantares. E aí a gente se depara com todos esses tipos de copo aqui que o Vander trouxe. Então eu queria falar um pouquinho do que serve, já que você falou que tanto faz, né? Beber o que você pode beber, o que você quiser. Mas a etiqueta tem algumas regrinhas que são boas de ser seguidas, né? Isso mesmo. Vamos começar com esse daqui, Vander? Vamos. Essa é a taça, vou tentar acertar, a taça de vinho. Isso, pra vinho tinto. Só tinto? É tinto porque ela é bujuda, alta, pra oxigenar o vinho. Então o vinho tinto precisa ser oxigenado antes de ser bebido. Certo. Ele tem a haste que precisa alterar a temperatura do vinho, que ele tem uma temperatura ideal pra você beber, né? Então eu tô segurando corretamente? Corretamente. Se você segurar aqui... E aquelas pessoas que acham que estão arrasando e segura assim, que nem copo de conhaque, ó? É, essa elas não estão arrasando tecnicamente, porque a mão tem uma temperatura de 37 graus externa e só aquece o vinho. E 37 graus pro vinho é uma temperatura muito alta. Homem também segura assim? Homem e mulher. Homem e mulher, não tem essa. Eu já ouvi dizer que mulher pega aqui na haste e o homem pega aqui em cima. Errado também isso. É a primeira vez que eu ouço isso. Eu acho extremamente preconceituoso. Entendeu? Tem negócio de pegada. E machista, achar que delicadeza é própria de mulher. E delicadeza é própria do ser humano. Não importa se ele é homem ou mulher. A mão dos dois tem a mesma temperatura, né? Exato. Vai esquentar ouvindo o meu jeito. E nós também temos que parar com isso no interior, especialmente aqui no nosso sertão, né? De que as delicadezas são próprias do sexo feminino e as grossuras são típicas do masculino, né? Tá difícil, né? Tá difícil, gente. Tá difícil. O homem, o ser humano tem que ser delicado. Exatamente, exatamente. Tem mulher muito mais grosseira, vamos dizer assim, né? Tem. No jeito de ver. Então, isso aí não importa. Essa daqui é a coisa mais linda, hein? É. Essa aqui, o que eu tomaria nela? Tomaria água. Tô certa ou tô errada? Pode ser água. Pode. Aí vai ser em função da montagem da mesa. A taça maior da mesa, exceto hoje as especiais pra tinto, ela deve ser pra água, refrigerante, né? Nesse caso aqui, ela isolada numa sala, por exemplo, e não na mesa, você vai servir o vinho branco, gelado, você vai servir a água nela. Tá. Isoladinha ali, ela serve pra esse. Muito bonita, muito bonita. Gostosa, né? Essa aqui é artesanato, é feito a mão, uma taça muito cara. E vamos falar uma coisa, né, gente? Ai, é muito caro te tirar a mão. Não! Não, porque eu, com as duas mãos esquerdas, não tenho a inteligência corporal. Não foram feitas para serem usadas, taças não foram feitas para deixar em cristaleira. É, por isso que eu quebro tudo. Entendeu? É, é pra isso mesmo, tem que usar. Eu uso, quebro, choro, depois no dia seguinte eu esqueci. Isso não é vaso, não é objeto de decoração. Isso é vaso, isso é utilitário. Verdade, esse negócio de estar guardando coisa, gente. Coisa bonita. Isso aí é coisa da vovó. Depois no caixão dá pra enfeitar, ao invés de flor, põe as taças, assim, tudo que ela comprou, que ela guardou a vida inteira, ela enfeita, né? Que nunca usou. Sabe por quê? Porque às vezes em casa a gente fala, ai não, é frescura, né, esse tipo de coisa, mas gente, quando você faz a coisa direitinho, não fica muito mais gostoso? Não precisa ser coisa cara, mas uma coisa bem feita, delicada, ornando, bonitinho. Se você for tomar um vinho branco numa taça dessa aqui, é muito mais prazeroso do que você tomar em outra taça, né? Exatamente. E mostra, o importante é você mostrar cuidado, zelo, carinho, atenção pela sua visita. Então, esse capricho não deve ser ostentação, pra você mostrar o seu poder financeiro, o seu status, na verdade é demonstrar o seu carinho com a pessoa que você recebe. Aí você usa o que você tem na casa, se tem dinheiro, pode comprar uma taça como essa, uma taça como essa que custa de 250, 300 reais cada uma, né? Se você não tem dinheiro, você vai adaptando com as coisas que você tem. O que importa é mostrar o carinho e o zelo. O carinho e o zelo, a atenção para o seu convidado. Uma coisa importante de falar é que o vinho tinto seria melhor sempre uma taça transparente e não assim colorida, que é pra quem é degustador de vinho poder enxergar a cor do vinho, entendeu? E saber, né, analisar. As lacriminhas. Isso, esse não dá pra você ver a cor. Nosso tempo já era, viu, da primeira, então depois a gente continua daqui pra frente, combinado? Tá bom, paramos aqui. Eu volto aqui, paramos nessa daqui que eu imagino ser de espumante. Isso mesmo. Hum, tem isso aqui, tá falando que a minha cultura... Ó, aprendendo aqui comigo, né, hoje. Vocês viram, né? Depois eu vou chegar no copo de caipirinha pra vocês verem que coisa mais linda que é. E ó, quero dar um recadinho pra você aí de casa. Você sabia que falta pouco pra todo o estado de São Paulo ter sinal 100% de TV digital? É isso mesmo, viu, gente? Ó, você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico, não é? São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro vai ser a nossa vez. E aí, você já preparou a sua TV? Então presta muita atenção. Se a sua TV for de tubo, aquela TV grandona, você precisa instalar um conversor e uma antena pra TV digital. Se ela for de tela plana, que nem essa daqui, você vai verificar se ela tem um conversor embutido. Se ela tiver, é só você instalar a antena. E olha que bacana, muitas famílias têm direito a um kit gratuito com a antena e o conversor pra receber o sinal digital. E às vezes não sabem disso. Então, você já foi ver se a sua família é uma delas? Pra descobrir é fácil, é só você ligar gratuitamente no 147 ou acessar sejadigital.com.br e informar o seu número NIS. E se você tiver direito ao kit, você agenda, tá? Um dia e uma hora pra buscar. Então, não perca tempo, faça isso agora mesmo, porque dia 28 de novembro, ó, tô avisando aí, faz tempo você, o sinal analógico vai acabar. Então, se liga aí, o sinal de TV tem que ser digital. Pra saber mais, ligue 147 ou acesse sejadigital.com.br. A data é a partir de 28 de novembro. Só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo, tá bom? E eu sei que você vai ficar dentro dessa, né? Seja digital, tá bom? E, ó, vamos pra um rápido intervalo e a gente volta já, já, pra falar um pouquinho mais sobre os copos e também sobre as inteligências, tá? Já vem. Já tô de volta e agora chegou o momento da gente conhecer os prêmios do SPCAP, pra quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente e toda essa região. Confira aí comigo. No primeiro prêmio, você concorre a um Mob Easy. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Os giros da sorte também estão demais. Você concorre a 10 prêmios de R$ 1.500. E o sorteio acontece domingo, dia 14, aqui no SBT Interior. O certificado de contribuição é baratinho, custa R$ 10. E a realização é do Hospital Regional do Câncer, de Presidente Prudente. Então, boa sorte e um beijo grande pra toda essa região querida aí, viu? A gente tá batendo papo hoje sobre as inteligências e aprendendo um pouquinho a usar os copos. Já vou vir conversar mais um pouquinho com vocês, porque agora eu tô curiosa pra saber. Porque o Vander falou pra mim que eu acertei. Que essa taça azul aqui é pra espumante, champanhe, etc. É isso? Isso. É uma taça flute, porque ela lembra o formato de uma flauta, né? Sempre segurando pela haste, também pra interferir na temperatura do espumante. E ela é assim, profunda e estreita pra não perder o gás do espumante. Então, ela é tecnicamente adequada pra isso. Tudo tem um porquê, né, Vander? Sim, tudo tem um porquê, é. E essa verde linda também tem nome? Como diz Cláudia Matarazza, minha grande amiga, etiqueta não é frescura. Exatamente, imagina, gente. Pra mim é educação, informação, conhecimento, não é? Não é demais. Essa também pode ser de espumante, é a original, é uma taça retrô o formato dela, né? Ela é chamada taça Copete, que é a taça também pro champanhe. E hoje ela é menos usada, tá voltando na moda. E também pode servir drinks aqui, uma tequila, marguerita, você pode servir aqui. Muito bem. Essa aqui é cervejinha. É, isso é uma taça pra cerveja, adequada pra cerveja também. Sempre o que tem gás é um pouco mais profundo, que é pra evitar, pra você ficar mais tempo com o gás dentro da bebida. Perfeito. Essas aqui já não é adequada porque ela perde o gás mais rapidamente. Perfeito. Esse daqui também tem nome? Sim, esse é o Wonder Ox. Hum, que chique. É o whisquinho. É o whisky, ele tem o nome da prepara do whisky, né? O whisky on the rocks, que é pra você colocar gelo e servir whisky. Que delícia. Porque a gente chama aqui de cowboy, né? Que é o whisky sem gelo, né? Sem gelo. Então, esse aqui tem a boca larga pra você colocar as pedras de gelo e derrubar o whisky em cima, né? Que legal, fica bonito. É, normalmente o fundo é grosso e é por causa da temperatura também. Ah, é? É. Olha, também não sabe disso. Se a tua mão não derreter o gelo. Ah, olha aqui, essa parte aqui é mais... É, sempre do copo de whisky, mas é grosso e baixo. Pra não derreter o gelo. É, vai evitar. Agora, esses três piqueticos aqui, ó. Vamos botar eles aqui juntinhos, né? É, charmosinho, né? Muito, uma gracinha. São pra licor, são pra quê? São bebidas que você bebe pouquinho. Você pode servir licor, você pode servir um shot, uma cachaça, né? Tudo aquilo, um saquê, por exemplo, isso aqui ficaria ótimo pra um saquê. Verdade, tequila ou não? Tequila é mais aqui? Não, não. Tequila no drink, sim, mas ela pura. Então, isso aqui é ótimo pra tudo que você vai servir shot, que é a bebida pura, curta, né? E sem gelo. E sem gelo, porque o teu alcoólico... Esse sem gelo é relativo, tem bebida que você pode gelar. Gelar, mas sem pedras de gelo, né? Mas sem pedras de gelo, né? Porque não vai caber ali, né? Isso aqui também, ó, é charmoso servir café. Ai, né? Você pode servir café aqui. Boa. Vem aguinha com gás também. Vem, pra acompanhar o café, né? É. Aguinha com gás pra acompanhar o café. Isso, isso, pra pôr tomar junto com a xicrinha, que gracinha. É, que as pessoas também deveriam usar antes do café, essa água, pra preparar o paladar, pra receber o café. Aqui no Brasil, elas tomam depois, pra lavar a boca. Fazer um bochechinho. Fazer um bochechinho, todo o café. Isso aqui é sempre pra tomar antes, né? Sempre aguinha com gás é antes, pra preparar a linguinha, as suas papilas gustativas. Isso. Ó, agora, ontem a gente falou de reciclagem aqui, sabe, Vanderi? E a gente falou muito sobre o vidro, né? Certo. Que o vidro é uma peça muito bacana pra gente poder reutilizar, pra gente poder fazer novas coisas, né? Em casa. E não simplesmente jogar fora. E aqui a gente tem duas, dois exemplos pra você aí de casa. Esse primeiro aí, o que que é? Um potinho de azeitona, de cereja, né? O que a gente tem que tomar cuidado com a reciclagem é priorizar o não uso de coisas plásticas. Isso. Porque esses, sim, são complicados pra natureza, né? Exatamente. Porque antes de ser pariplânea, eu sou engenheiro florestal, então... Opa! Pode me dar aula aí. Eu me preocupo muito nessa questão ambiental, né? É bem isso mesmo. O plástico tem que evitar. Então, é, o plástico tem que evitar. Então, no vidro é mais fácil você mandar pra indústria e reaproveitar. Mas você pode fazer esse reaproveitamento em casa por questão econômica mesmo. Isso aqui, por exemplo, é um copo de conserva, copo que vem azeitona e tal, né? Você tira a tampa, aqui continua com a fissura de prender a tampa, e faz um detalhe, por exemplo, aqui de sisal, um lacinho. Tem uns barzinhos que vendem caipirinha, né? Você põe aqui um canudo, que eu também usaria de papel, canudo, não usaria de plástico. Muito bem, eu também não uso, não. Já que tá falando do reciclável. E aí você serve aqui caipirinha, caipirosca, massaqueirinha e uns sucos e até água pra deixar charmoso. Alguém vai na sua casa e pede água. Uma água saborizada. É, você põe água aqui, põe o canudo e serve pra ela. Você tá usando copo de conserva. De conserva, gente. É só lavar direitinho. Ele tem até um nome fino, chique. Ele chama Maisonjer. Nossa. É, foi promovido a um status, viu? Agora ganhou até nome sofisticado. E esse aqui, o que que é? O molho de tomate Jones? É, isso aqui, na verdade, nesse tamanho aqui, é quando, é Nutella, né? Que você usa pouco, né? Igual ele, alto, normalmente é o copo de requeijão, né? Esse tomate. É. Sei lá o que é que vem aí. É, aí, esse aqui, você pode aproveitar em casa. Gileia também. Você faz uma coleção, toma cuidado de sempre comprar o mesmo tipo de copo, pra fazer uma coleção de copos iguais, né? E você também, o que é importante é você saber o que você quer da sua vida. Você, se você tem estofo, estabilidade emocional, pra sustentar, oferecer um copo de requeijão pra uma visita, e a visita falar mal do copo de requeijão, e você se bastar... Pronto. Pronto, é resolvido. Agora, se você é inseguro, se a opinião das pessoas é importante pra você, você não quer que ela fale mal do seu copo, então aí você usa esse aqui, que você não tá gastando nada do mesmo jeito. Não é? E fica charmoso. Ah, adorei. Então, é uma escolha de cada um, né? O que a gente tem que sempre pensar é que ninguém é melhor do que ninguém, porque sabe que taça usar. A gente tá passando aqui informação, conhecimento, pra gente saber como que são as coisas e por que as taças existem assim. Agora, ninguém é obrigado a nada, né? E também, saber usar uma taça não mexe naquilo que é mais importante do ser humano, que é caráter, né? Então, a gente tem que se ocupar muito das coisas que afetam o nosso caráter, nossa vida social, né? Convive com as pessoas. Eu já falei que eu adoro você? Não, ainda não. Hoje não. Eu vou descobrir agora qual é o seu tipo de inteligência. Descubra. Ali com a Aline. Você sabe qual que é? Não, não sei. Nunca me vi. Aline, o que você acha? Você conheceu um pouquinho do Vander hoje. Ele organiza umas festas divinas maravilhosas. Tem uma criatividade gigante. E ainda com todo esse caráter e conhecimento. Você pode chutar assim qual que é a inteligência dele? Claro. Ó, a sua inteligência tá relacionada à inteligência espacial. A inteligência espacial é uma inteligência voltada pra entender imagens, pra traduzir emoções através de imagens, pra entender questões de espaço, questões de arquitetura, de designer, que esbarra muito no seu bom gosto, né? Se a gente pensar numa figura importante até no Brasil, só pra explicitar aqui, é o Oscar Niemeyer, né? Com toda essa visão que ele teve aí da arquitetura. Mas a sua inteligência cabe nesse aspecto espacial. Parabéns. Obrigado. Parabéns. É tudo que eu não tenho. Aí eu quero saber exatamente isso de vocês dois agora. O que que vocês acham que é a inteligência piorzinha de vocês, aquela que vocês têm que desenvolver? Que você fala, nossa, mira, eu sou ruim. Que nem esse negócio aí de espacial. Gente, eu não sei chegar daqui da TV na Bad Bacit sem pôr no Waze. Eu sou igualzinho. Nossa! Eu não sei chegar em lugar nenhum. Meu marido briga comigo. Ele fala, não acredito, você já foi lá 30 vezes. Fui, deixa eu pôr no meu Waze. Tem essa mesma dificuldade. Eu não sei o nome das principais ruas de Rio Preto e nasci aqui. Nasci e vivi aqui. Você ia perguntar onde é a, sei lá, General, 15 de novembro. Então você acha que é isso que você tinha que desenvolver? Não sei. Com certeza. É o piorzinho. É espacial, né? E você, Flávia? Eu acho que é essa também. Essa? Mas você dança com o corpo, você tem noção do espaço? Então, mas não de endereço. Ela não vai dançando até o endereço, né? Boa, boa. Olha, Zé Leandro, eu vim de táxi. Porque eu falei, eu não quero chegar atrasada. Se eu perguntar rápido, onde que tá a frente da TV? Eu não sei. É aqui? Não, é aqui. É aqui. Eu não sei. E como é importante... Eu creio que seja. Como é importante a gente saber as nossas dificuldades. É só aí que a gente vai conseguir realmente crescer e amadurecer e mudar isso. É. Aline, chegou aqui uma perguntinha de um telespectador que eu quero fazer pra você. Eu achei bem interessante. É o Jaime de Rio Preto. Jaime, um beijo pra você. Muito obrigada, viu, pela participação. Ele quer saber se é verdade que as pessoas inteligentes são desorganizadas e, ó, não sabem se localizar no trânsito. Ou seja, nós três aqui somos gênios. Ah, na verdade é assim, ó. A questão da desorganização tem relação com a boa utilidade da memória. Se você é desorganizado, mas você se lembra das coisas, então essa desorganização tem muito mais a ver com o movimento do seu dia a dia pra poder conseguir gerenciar a sua rotina. Certo? Então você escuta as vezes as pessoas falarem assim, ah, eu entendo da minha bagunça. É realmente bem isso, né? Se você é bagunçado, mas você consegue ter a memória da sua bagunça, então essa situação não é altamente prejudicial. E a gente tava falando aqui da questão espacial, eu associei, vocês associaram essa inteligência e eu me reportei a ele no sentido da sensibilidade. A gente não pode reduzir essa inteligência à questão de espaço. A dificuldade de vocês é de localização, né? É um critério dentro da questão de espacialidade. Então se sinta aí mais acalentado. E hoje a gente tem recurso pra isso, e por que não utilizar o recurso, né? É que as pessoas às vezes diminuem as outras em função dessas dificuldades de habilidades pra poder enfrentar uma situação de maneira inteligente. Às vezes eu sei o nome da rua e você chega lá, e você vai chegar no mesmo destino usando o Waze. Entendi. E a questão é, o comportamento é inteligente da mesma forma. Você resolveu, teve a capacidade de resolver uma situação. Aline, adorei conversar com você hoje. Muito obrigada pelas explicações, viu, Flávia? Muito prazer conhecê-la, tá? Obrigada por ter vindo aqui. Imagina, o prazer foi meu. Valeu. Adorei estar aqui e compartilhar com você nesse momento. Lá mesmo. Desenvolver a minha inteligência corporal. Aliás, é, e você tá de parabéns, que você é ótima do que faz. Obrigada, obrigada. Isso é muito importante. Ti, obrigada por ter vindo mais um dia, tá? Imagina, eu te agradeço com o visto, eu sempre à disposição. Obrigada. Vander, querido, obrigada pelo teu conhecimento de hoje. Opa, é um prazer estar aqui. Valeu. E, ó, quero falar com você, criançada, que tá em casa. Tá chegando o seu dia, né? Mamãe, papai, vovó, titia. Dias 12 e 13, nós vamos comemorar juntos o Dia das Crianças. Vai todo mundo, bora lá pra Olímpia. Dá uma olhada. SBT Interior e Enjoy apresentam Festival da Criança e Micaré Kids em Olímpia. Serão dois dias de evento na cidade mais visitada da região. Dia 12, diversas atrações na Praça Matriz e Show com Jean Paulo. No dia 13, a inédita Micaré Kids. Um trio elétrico que vai alegrar toda a cidade. Shows com Rafa Gomes. Nessa estrada Evento totalmente gratuito. A criançada brinca pra valer, curte muitos shows, se diverte, tem pipoca, godão doce, um monte de coisa gostosa por lá. Então, eu espero vocês, tá? E espero vocês também amanhã, meio-dia e quinze, ao vivo, aqui no SBT e Você. A gente vai falar sobre um problema muito sério que a nossa cidade, infelizmente, tá aí, ó. Uma das primeiras são os casos de obesidade. Principalmente obesidade infantil também, viu? Um grande número de internações aqui em Rio Preto por conta da obesidade. A gente vai falar como que a gente pode combater esse mal, tá? E entrando aí no clima do outubro rosa, a gente vai falar sobre reconstrução de mama, tá bom? Então, eu espero por vocês, meio-dia e quinze, ao vivo, aqui no SBT e Você. Ó, beijo grande, aproveita sua tarde, fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus